Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês hoje para fazer essa peça aqui, o vestido modelo capa. Esse vestido, ele é bem simples e fácil de fazer e veste muito bem teu cachorrinho, até os que não são acostumados com roupa vão gostar de usar, né, as princesas aí. Então, eu usei para fazer a saia voal de cortina, é um tecido bem fininho, você pode estar usando tule, né, então eu compro em quilo aqui. Para fazer o corpo, eu usei aquela microfibra usada para fazer camisa masculina, que é tecido fino também, acetinado, eu também compro em quilo aqui. É o mesmo tecido que eu usei para fazer o rosa, que está a foto no molde que eu mandei pelo grupo de WhatsApp. Então, é o mesmo modelo. Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês a imprimir primeiro, tá, gente? Eu mandei esse molde pelo grupo de WhatsApp. Então, você vai imprimir em tamanho real, vai em folhas A4, tá? Aqui, a saia para caber no molde eu tive que cortar. Então, você vai ter que prestar atenção, saia 1 e saia 2. Molde B e molde A para colar, tá bom? Então, é o único segredo aqui. Vamos imprimir, então. Tamanho real, né? A gente só quer os moldes, a gente não quer os desenhos, as fotos. Então, você vai imprimir do 1 ao 5, 1 barra 5. É isso que você vai fazer para imprimir. Só vai imprimir os moldes, não vai imprimir mais nada além dos moldes. Então, tá aqui impresso já. Aqui tá o corpo, a frente, né? Você vai talhar duas vezes dobrada. Se você quer pôr forro, eu vou fazer tudo com um tecido só. Aí, você talha um do forro, um do tecido principal. A gola, a mesma coisa. Duas vezes dobrada. Ou um do forro, um do tecido principal. A saia, você já colou ali, molde A no molde B. Então, a saia 1, você vai talhar uma vez dobrada. Saia 2, também, com molde colado. Molde A, molde B, você vai talhar uma vez dobrada. Aqui, eu fiz quatro quadrados, né? Então, de tecido e dois de manta acrílica, para você fazer o lacinho que tá do lado. Esse é o filete que vai do lado, para colocar o velcro depois, para colar. Então, esse filete, você vai talhar quatro vezes no tecido e duas vezes na manta acrílica. A manta acrílica, você vai talhar assim. Você vai colocar a frente e a gola em cima da tua manta acrílica e vai talhar ao redor. Como se fosse uma peça inteira. Dobrada, tá, gente? Manta acrílica tem que estar dobrada. Você vai usar dois velcro. Uma fita de cetim, fina ou grossa, você que sabe. E esse barradinho de saia aqui. Ok? É isso que você vai usar. Vamos para a costura, então. Aqui na costura, primeiro, você vai pegar as saias. Ou vai passar uma bainha de fora a fora na reta. Ou você, se você tem overlock, já vai na overlock, faz uma limpeza na overlock. Eu vou fazer na overlock. Mas você já pode fazer aqui mesmo, na reta. Feito isso na overlock, fazendo a limpeza na overlock, a gente vai pregar a grega branca. Que é o barradinho branco. Eu não sei o nome disso aqui. Eu chamo de barradinho branco. Então, primeiro você faz a bainha do lado da saia. Porque essa saia, ela não tem o fim arredondado, como as outras saias tem. Dos outros moldes, ela é retangular. Então, ela é quadradinha ali. Então, você vai fazer a bainha do lado. E vai pegar o barradinho branco. Essa é a saia 2, tá, gente? Esse molde eu disponibilizei no grupo de WhatsApp. Se você não faz parte do grupo, me pede inbox pela página da Animania Pet Molde, que o link está aqui embaixo. Ou pelo meu Facebook particular, que também tem o link aqui embaixo. Sheila Ferreira Animania. E diz que você veio do nosso canal, que eu estarei enviando o link do grupo de WhatsApp. Onde eu disponibilizo alguns moldes para as meninas de lá. Ok? Os moldes do grupo de WhatsApp é gratuito. Caso você queira adquirir os moldes já graduado, você entra em contato comigo, que também estaremos à disposição para lhe atender. Caso você queira as apostilas da Animania, tem o link aqui embaixo das apostilas da Animania. Cada apostila vem em 3 moldes. Para você fazer, ok? Então, agora você termina a saia fazendo a bainha do lado. E a saia 2 está pronta. Agora, vamos fazer a saia 1. Que é a mais fininha, que vai em cima. Então, faz a bainha do lado. Essa bainha aqui. Feito isso. Nós vamos pregar a fita de cetim. Você pode estar usando a fita fininha. Nesse outro molde que eu fiz, na outra cor que eu fiz, no rosa, eu fiz com a fita de cetim fininha. E ficou bonito também. Você pode estar colocando mais detalhes, pode estar colocando pedraria, pode estar colocando pétalas de rosas. Dá para fazer também. Vai ficar lindo. Aqui a gente faz mais simples para o vídeo não ficar muito longo. Ser mais rápido. Mas você pode estar usando para criatividade nessa peça. E deixando ela uma peça chique. Então, vamos até a overlock para franzir. Eu ensinei como franzir na overlock. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui para vocês. Que ensina como franzir se você tem overlock. Mas você pode estar franzido na reta também. Ok? Eu vou franzir na overlock que é mais rápido. Olha só como ficou. Mas você também pode estar franzido na reta. Tem um vídeo que eu ensino como franzir na overlock. Então, aqui está franzido. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pregar uma na outra. Para ficar mais firme na hora de pregar na peça. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem melhor. Você acha o meio das saias. Para centralizar bem. Achado o meio, você passa uma costura ali para firmar uma na outra. Pronto. Ficou assim. Agora, vamos fazer o filete do lado. Pega dois. A manta acrílica. Coloca em cima, né? Tem que ver o lado certinho. Tem o biquinho ali. Aí, tu passa uma costura de fora a fora. Menos embaixo ali. Que é onde tu vai virar. Agora, você vira. E pressa ponta. Reserva. Mesma coisa faz com o outro. Temos kits de molde também. 4 modelos, 6 tamanho, 4 modelos, 8 tamanho, 10 tamanho. Entra em contato com a gente. Reserva. Agora, vamos fazer os lacinhos. Mesma coisa. Pega dois. Coloca em cima da manta acrílica e costura de fora a fora. Separa um do outro. Um tecido do outro. Dá um pique e vira. Ajeita bem. E coloca a fita de setinha no meio. Passa uma costurinha na reta. Corta. Tá pronto o primeiro lacinho. Ficou assim. Reserva. Pega o outro. Faz a mesma coisa. Corta o excesso da manta acrílica. Quando tem excesso. Corta as pontinhas. Vai ficar certinho. Vira. Fita de setinha. Passa uma costura pra segurar. Segundo lacinho pronto. Reserva. Agora, vamos pegar a gola e a frente. Pegar uma na outra. Pega um tecido principal da gola, tecido principal da frente. Acha o meio da gola. Coloca no meio da frente. E até no piquezinho que tem, tanto de um lado quanto do outro da frente, você vai passar uma costura. Juntando as duas. Gola e frente. Isso. Ficou assim. Mesma coisa que você vai fazer com o forro. Como eu não usei forro aqui, eu usei tudo o mesmo tecido. Mas, se você usar forro, você vai fazer a mesma coisa. Feito isso, você pode estar passando uma zigue-zague. Um ponto overlock pra dar acabamento. Ou, também, se não quiser, não precisa. É opcional. Eu vou até a overlock passar a overlock. Passada a overlock. Você vai pregar o filete do lado. Tem a marcação no molde. Pode ver. A outra marcação é para a saia. Marcação de cima é para o filete do lado. O biquinho do filete do lado fica em cima, tá, gente? No molde, pode ver, tem um biquinho. Fica em cima. Então, esse biquinho fica ali em cima, tá? Então, só seguir as marcações do molde, não tem erro. Esse é o tamanho 4, tá? É o molde que eu disponibilizei no grupo WhatsApp. Tamanho 4. Mesma coisa do outro lado. Ele serve pra lhasa, pra pincher tamanho 3. Então, a saia, agora, tem uma marcaçãozinha. Como a saia vai ficar assim, a gente tem que pregar ela virada pra cima, do outro lado, né? Então, da marcaçãozinha, você vai pregando a saia. No avesso, você tem que pregar a saia, porque depois ela vai ter que ficar virada. Até a outra marcação. Ó, pregando a saia dessa forma, ela fica assim. Agora, você vai colocar tudo pra dentro. Vai colocar o forro em cima. Tem as marcação ali das saias, do filete. Tu usa a marcação pra colocar o forro também. E coloca a manta acrílica em cima também. Manta acrílica em cima do forro. O forro em cima do tecido principal, a manta acrílica em cima do forro. E vai pregando de fora a fora. É uma peça simples, fácil de fazer, bonita, gente. A parte mais chatinha é a da manta acrílica, mas se você também não quiser usar a manta acrílica, não precisa, tá? Eu uso pra ficar mais firminho, como é inverno, como tá frio. Aí, você vai pregando fora a fora. Aqui, você deixa um pedacinho pra virar, um pouquinho pra virar e continua. Pregado, você tira o excesso da manta acrílica, porque ela vai ficar maior, porque você cortou pelo molde sem... Sem tá costurado. Aqui, você faz um pique de fora a fora, piquezinho. Faz um picoteio de fora a fora, pra poder virar e ficar bem ajeitadinho, bem... Cuida pra não cortar a peça. Vira a peça. Ficou assim. Agora, você vai preespontar de fora a fora, pra depois colocar esses lacinhos assim, ó. Tá? Agora, vamos preespontar a peça toda. Ó. Ajeita bem. E aqui, você coloca a etiqueta. E vai preespontando. Aqui, você ajeita. A parte ficou aberta. Ajeita bem pra dentro. Entre a saia e o... Pra dar acabamento. E vai até terminar. Até aqui em cima. Agora, vamos colocar os vélculos. Em cima. Vira, porque sempre um é no direito, outro no avesso pra poder colar, lembra? Do lado agora. E ficou assim. Olha só como ficou. Agora, a gente vai colocar os lacinhos. Ou pode colar, ou pode pregar. Tá pronta a peça. Essa peça ficou assim, ó. Uma peça simples e fácil de fazer. Claro, se você quiser colocar mais detalhes. Pedraria, pedras, flores ali no corpo. Vai ficar lindo. Flores no... Pétalas na saia. Vai ficar maravilhosa. Aqui, como eu disse. Eu tô fazendo... Pra fazer rápido, eu não coloquei muito detalhes. Mas você pode usar a tua imaginação e deixar essa peça chique. Que você pode fazer ela toda branca e fazer um vestido de noiva, por exemplo. Vai ficar lindo. Já pensou colocar pérolas, pedras, flores no degote ali? Fica lindo. Fica maravilhoso. É só usar a imaginação. Você pode encarar uma peça que veste bem. As cachorrinhas que não gostam de usar roupa, elas nem vão sentir que estão com roupa. Porque ela veste bem, ela é leve, ela é super, super chique. Espero que tenham gostado. Se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, me mande um inbox pedindo. Sheila, eu vim do canal da Min Mania Pet Molde e eu queria entrar no grupo de vocês. O nosso grupo, como todos os outros grupos, tem algumas regras. Tem sim. E a regra é curtir e acompanhar o nosso canal. Isso você já faz. Então, vai ser ótimo pra você. Lá eu disponibilizo vários moldes. Vários modelitos. Você vai se sentir muito bem no nosso grupo. Espero que tenham gostado. Se gostou desse vídeo, deixe o teu joinha. Um beijo especial para as meninas do WhatsApp. Para a Sueli. Para a Graúcia. Para todas as meninas. A Marli. Para todas as meninas do WhatsApp. E a meta para esse vídeo é 100 likes. Com 100 likes, eu já vou liberar este molde no WhatsApp. Ok? Bora lá curtir. Bora curtir muito esse vídeo. Com 100 likes, eu já libero o molde do Smoke para vocês, meninas. Ok? Beijinhos a todos. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau. 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 Obrigado.